Sabe quem me ensinou a jogar fute-mesa? O Medina, vocês acreditam? Ah, é? Nossa, legal. Muito massa. O Medina parece ser bem legal, né? Ele é, cara. Ele é muito parceiro. Eu ia... Na verdade, eu vou lá há uns 10 anos pra litoral norte de São Paulo. E a Kay revelou que o Gabriel Medina já ensinou a jogar fute-vôlei. Ele se conhece há muito tempo e diz que ele é até simpático. Ela viaja direto quando ela tá de férias, de folga. Ela viaja lá no litoral, onde que o Medina mora. E foi ele que ensinou a ela jogar fute-vôlei. Ela também elogiou ele demais. Ele é muito simpático. Puta dele pra caramba. Comenta aí o que você achou. Será que o Gabriel Medina tá puxando torcida para a Kay? Deixa aqui seu palpite, sua opinião. Fiquem ligadinhos que já, já tem mais vídeos atualizados pra vocês. De tudo que tá acontecendo lá na casa do Big Brother Brasil 2023. A Kay e o Gustavo já acordou aproveitando tudo. Porque os últimos dias que teve muita festa, eles cansaram demais. Então, eles acordavam por raio-x. Tomava seu cafezinho e dormia a tarde toda. Acordava só de tardezinha. Hoje não. Eles querem aproveitar o máximo. Que ela tá até com pressentimento ruim. Com frio na barriga. Pensando que vai sair. Então, ela tá aproveitando. Ela e o Cowboy o máximo. E agora estão na piscina.